Bom dia gente, bom dia. Tô aqui, quero falar com vocês um pouco hoje, quero me abrir com vocês um pouco, quero mostrar mais do meu coração pra vocês, porque vocês sabem que eu tô um pouco sumido, né? E eu quero mostrar isso pra vocês, sabe? Eu quero mostrar os meus sentimentos, vocês já conhecem eu, só que eu acho que eu nunca falei sobre isso desde que eu saí do Big Brother, acho que não. E eu quero que o meu Instagram seja algo real, sabe? Que eu consiga, que eu possa mostrar os momentos de felicidade sim, mas também os momentos de fraqueza, os momentos de angústia, os momentos difíceis, porque eu quero mostrar que aqui do outro lado da tela existe um ser humano que é igual a vocês, sabe? Que passa por esses momentos e tá tudo bem também. E eu quero isso, sabe? Porque eu acho que o que tem me deixado mal ultimamente, que eu já acho que vocês já devem ter essa noção, é um pouco, sabe, essa superficialidade. Então eu não quero isso, não quero isso, eu acho que eu tô meio que numa bolha assim, sabe? Que eu não consigo sair e que é descer das redes sociais. Então eu decidi um pouquinho, dar um tempinho bem pequenininho. Eu tô tentando, sabe, me reconectar, me reconectar com o Daniel, que era antes, porque foi muito difícil eu sair do programa do jeito que eu saí. Eu acho que eu não falei nunca. Se eu me embolar aqui, não dei embola, tá? Mas foi muito difícil sair e escutar as coisas que eu escutei quando eu saí. Agora a gente fica meio num impasse, sabe? Eu fico, às vezes, com medo de mostrar, sim, quem eu realmente sou. Fico com medo de mostrar até o meu jeito de falar, que foi tão jogado o sotaque, sabe? Porque as pessoas, elas são maldosas. Tem muitas pessoas que são maldosas. Tem críticas construtivas que eu sempre tento levar pro crescimento pessoal. Que eu até não tenho num caderninho pra levar pro crescimento pessoal. Porque eu não quero ser um idiota, cego, que não cresce também, sabe? Eu quero sempre evoluir como ser humano. Não quero fechar os olhos pra isso. Mas tem muitas pessoas maldosas que jogam ódio na internet. E isso me machuca, sabe? E às vezes a gente se pega pensando, será que a gente é realmente isso? Será que a gente realmente é isso que as pessoas falam? E a gente fica se questionando. E hoje eu tô tentando porque eu tô perdido, sabe? Eu tô perdido mesmo. Eu tô aqui, sabe? Eu vou dormir. E às vezes eu falo, ai meu Deus, tomara que não chegue o dia pra acordar. E esse não sou eu. Eu tô com a energia baixa. Esse não é o Dani. Eu tô tentando me reconectar com o Daniel que era alegre, sabe? Que falava muito. Que era maluco. Sabe? Esse Daniel que vivia intensamente, sabe? Que vivia... Que conversava com muitas pessoas. Que não tinha medo dele. Que, sabe? Largava o foda-se mesmo. Só que... Hoje, depois que eu saí do Big Brother, é difícil, é difícil... De... De tu... Como que é? Como que eu vou dizer? De tu ser... Mostrar tudo de ti. Porque as pessoas falaram muito mal. E a gente tende a olhar sempre pras coisas negativas, não pro positivo. Então, tá sendo bem difícil. Me machucou bastante. Porque... Eu não quero essa... Como que eu vou dizer? Eu não quero isso pra minha vida, sabe? Vocês sabem que eu gosto das coisas simples, das coisas verdadeiras. Então, eu quero mostrar uma coisa real pra vocês. E aqui... O que vocês estão vendo aqui? É... É real. Então, é isso que eu quero mostrar. Só que... O que que eu ia falar? Que eu já me esqueci. Então, eu quero mostrar pra vocês... Sabe? O que que eu tô sentindo mesmo. Eu quero mostrar. Porque eu quero mostrar muita coisa boa pra vocês. Eu quero levar meu Instagram e mostrar muita coisa boa pra vocês. Vocês sabem que eu defendo muito. Causa animal que eu quero muito trabalhar com isso. Isso é uma coisa que vai me deixar muito feliz. É uma coisa que... Que eu vejo nos animais tanta pureza que falta às vezes em algumas pessoas. E eles me deixam muito, muito bem. Então, trabalhar com isso e poder mostrar isso pra vocês um dia vai ser a coisa mais linda que eu vou fazer. E também, sabe? Sabe defender a natureza que é uma coisa que eu amo. Eu quero mostrar muito isso pra vocês. A pessoa que vê que ele quer defender, sabe? Que que ele quer fazer isso, não sei o que, não sei o que. Porque isso machuca porque essas pessoas só viram um lado do Daniel, que é esse lado do... Que que eu fui infantil e desatento. Enfim, não quero falar sobre isso. Mas isso machuca também. Então, eu quero mostrar muito isso pra vocês. Eu tô indo com calma. Eu preciso de um tempo. Eu vou mostrando as coisas pra vocês. Eu vou aparecendo aqui pra vocês com calma, tá? Porque tá difícil. Não é fácil. Então, eu vou com calma. E eu sei que tá difícil pra todo mundo. Então, eu quero... Tô falando até isso. Pra se tiver alguma pessoa também passando por algum momento bagunçado, cabeça bagunçada, sabe? Meio que perdido. Eu quero que também venha falar comigo. Quero muito aprender com vocês. E se eu puder ensinar vocês alguma coisa, eu também fico feliz. Mas é isso, tá? Eu quero mostrar muita coisa pra vocês. Eu tô fazendo esse vídeo pra deixar claro, sabe? Porque eu tenho me afastado um pouco. Acho que eu não falei ainda diretamente. Tá bom? Qualquer coisa, eu volto aqui se eu lembrar de alguma coisa. E só pra terminar, gente. Gente, eu quero deixar aqui pra vocês não se preocuparem, tá? É normal a gente passar por isso. Como eu disse, eu só quero passar toda a verdade pra vocês e passar tudo pra vocês. E eu quero pedir pras pessoas que ainda se preocupam, que ainda jogam algum ódio. Saibam que eu respeito a opinião de vocês. Eu respeito demais a opinião de vocês. Tô tentando cada dia evoluir mais. Tenho consciência. Então, das pessoas que ainda jogam ódio pela internet, que eu sei exatamente da onde vem. Eu quero pedir se eu fiz alguma coisa pra vocês. Me desculpem. Mas eu quero pedir pra vocês também. Parem com isso. Porque não é legal. Tem tantos artistas, tantas pessoas da internet sofrendo com isso. Então, eu deixo esse recado pra vocês. E é isso, tá? E pra vocês que estão comigo, muito obrigado por tudo. E vai passar esse momento. Eu vou com calma, vou respeitar o meu momento. E vou mostrando aqui as coisas que eu quero mostrar pra vocês. Tá bom? Agora acho que é isso.